Se calhar começava por partilhar com vocês sobre a razão pela qual o Teatro do Vestido está cá este ano, no Sítio More. Acima de tudo é porque somos bastante persistentes e acho que o festival também prima por isso, por ser um evento persistente e espero que continue a persistir, apesar de tudo. Nós há muitos anos que gostaríamos de nos apresentar cá, aliás, acho que desde que começámos o nosso trabalho, há 11 anos atrás, por muitas razões ainda não tinha acontecido e aconteceu este ano, em situações, numa circunstância muito particular. Nós achámos que era muito importante, apesar de tudo, concretizarmos este nosso desejo, que era apresentar o nosso trabalho no Sítio More e, ao mesmo tempo, marcar uma posição de forma a podermos defender um trabalho que é feito já há tantos anos, praticamente desde que eu nasci. E quando penso nisso, para mim é muito forte. Como é que isto pode estar em risco? Como é que um festival que tem 38 anos pode estar em risco de terminar? E pareceu-me que se nós podíamos fazer alguma coisa para contribuir para que não termine, tenho muito orgulho em fazer parte disso. Nós éramos para estar cá com outro projeto, não com um monstro. Éramos para estar cá com um projeto que se chama Manifesto. O nosso trabalho no Sítio More e, no último ano, incide bastante sobre o estado em que estamos a viver, o estado em que está o nosso país e o que é que nós queremos fazer para contribuir para uma mudança real. Acho que a nossa vinda aqui quer acreditar que pode contribuir para uma mudança real. O projeto Manifesto é um projeto de parcerias em que um membro da companhia do Teatro do Vestido convida outra pessoa de fora para trabalhar sobre um tema específico. Neste caso, é o que é que nós temos a dizer aqui e agora. E era esse projeto que devia ter vindo ao festival, mas era para ter sido feito com uma residência, que não foi possível. O projeto tinha, além de nós os três membros da Génesis da companhia, havia mais um elemento também da companhia e os outros quatro de fora. Portanto, seria uma equipa extensíssima e não foi realmente possível realizá-lo. No entanto, e também volto a dizer porque nós somos bastante persistentes, não quisemos que esta oportunidade fosse perdida. E começámos a tentar encontrar alternativas do que é que faria sentido trazer ao festival, mesmo que não fosse possível trazer um manifesto. Pensámos que tínhamos que arranjar uma solução e continuámos a negociar com a direção do festival. E pensámos que podíamos trazer um projeto que estamos neste momento a desenvolver, que é um projeto em três fases, que se chama Monstro. Começámos a desenvolver em meados deste ano. É um projeto que envolve os três elementos fundadores da companhia, a Joana, o Gonçalo e eu. E envolverá também um ensinador brasileiro com o qual nós queremos colaborar já há vários anos. E se tudo correr bem, daqui a dois meses estaremos em São Paulo a desenvolver a segunda fase do projeto. Portanto, digamos que a primeira fase culminará aqui com a apresentação da primeira parte do monstro, que se chama Calamidade. O monstro é uma reflexão sobre como é que chegámos até aqui. Especialmente esta parte de Calamidade é uma reflexão sobre como é que chegámos até aqui, se é que se pode fazer uma reflexão numa hora sobre o que leva um país a chegar à circunstância em que está neste momento. Mas o teatro do vestido, acima de tudo, procura sempre olhar para o futuro. E acho que a nossa decisão em vir cá é, acima de tudo, uma decisão com os olhos postos no futuro. E não uma celebração de um qualquer final que nós não acreditamos que venha por aí. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.